Olá, você conhece um trabalho chamado Cura Quântica e Recodificação Celular? Ele é um trabalho desde 2015, um autotrabalho de cura profunda das emoções, onde o seu corpo vai receber uma carga energética para lidar e reformular suas emoções. Eu estarei aí em maio, em Portugal, e gostaria de poder passar este grande trabalho para os portugueses, porque nós, brasileiros, reverenciamos e agradecemos a nossa origem de pátria, que é Portugal. Por isso, eu estou levando este trabalho a Portugal.